Oi gente, 11h40 desta terça-feira, 23 de novembro, estamos na Gigante do Celular, aqui na Loja G, na Avenida das Nações em Jaú, nesse especial de Natal, viu, você pode pagar tudo em 12 vezes sem juros, viu, não tem parcela mínima, eu sei que você está chegando até a loja, já está vendo estacionamento amplo, enorme que tem aqui, a loja climatizada, e você não sabe, eu estou sentado na cadeira do Papai Noel, sabe por quê? Porque até os produtos de Natal na Gigante do Celular estão com os preços de Black Friday, é a semana inteira de preço baixo para você? É verdade, semana inteira, não precisa esperar sexta-feira não, e eu vou começar a mostrar para você a partir de agora as melhores ofertas da Gigante do Celular, vou começar mostrando que você pode comprar bicicleta a partir de 10 parcelas de R$29,99, agora vamos para as ofertas para o seu dia a dia, tem lixeira de pedal R$9,99, era R$19,99, baixou para R$9,99, é a Black Friday da Gigante do Celular, e o Mop, esse é o spray, minha senhora, presta atenção, deixa eu pegar um aqui, custava R$79,99, está custando R$39,99, esse é aquele que conforme você vai limpando, eu vou sujar esse aqui, é que está sem água, você vai com a válvula aqui, ele vai soltando água, e facilita toda a limpeza, é que aqui está sem água, se não, se esfregar um pouquinho, tira até essa sujeira aqui do chão, bom, R$39,99, está barato demais, praticidade para você no seu dia a dia, tem, aqui a gente tem caixa térmica da Amor, de 18 litros por R$79,99, caixa organizadora de R$49,99, caixa organizadora por R$59,99, você quer mais ofertas, eu sei que você quer ofertas, e é por isso que estamos aqui, para te mostrar ofertas, e são muitas as ofertas, da gigante do seu lar, a gigante do preço baixo, dá uma olhada, que é taça de gin, ó que chique, custava R$14,99, está custando R$8,49, aqui ó, a gente tem taças de champanhe por R$4,99, mas você encontra produtos tipo taça, a partir de R$1,99 pela loja, e nós vamos andando pela loja, para você aproveitar as ofertas de verdade, dessa Black Friday, da gigante do seu lar, que fica aqui na Avenida das Nações, em Jaú, você ta vendo, é só oferta, é só oferta, oferta que não acaba mais, lembra desse colchonete que a gente mostrou pra você, tava R$42,99, a gente já chegou a anunciar ele a R$49,99, tá custando só R$29,99, R$29,99, e mais nada, se quiser comprar e dividir em 12 vezes, pode, viu, isso aqui é o protetor de porta, pessoal que mora em região que tem barata, aliás, você aqui de Jaú, que tá passando, os bairros estão sendo nebulizados, isso aqui é o sucesso pra não entrar bicho quando o seu bairro receber nebulização, e ó o preço, R$6,99, 50% de desconto, tem desconto em todos os setores, cama, mesa, banho, espelhos, tem tudo, tudo, em todos os setores, inclusive vou mostrar aqui pra vocês, ó, Lucas tá chegando aqui, jogo, opa, jogo de cama solteiro, duas peças, só R$14,99, eu tô segurando porque vai despencar tudo, eu adoro fazer essas coisas, viu, só R$14,99, custava R$29, agora tá custando R$14,99, tudo isso na gigante do celular, ó, pronto, não vai mais cair, quanta oferta, quanta promoção e pano de prato, por R$4,99, a vontade, escolha, olha aqui, ó, só R$4,99, aqui na linha de cama, mesa, banho, eu mostrei um dos exemplos, aliás, vamos passar aqui por essa frente, Lucas, pra mostrar mais ofertas pra você, toalha de praia estampada de R$46,99 por R$24,99, o quê? Verdade, Rodrigo, e eu tô abrindo, olha aqui, só R$24,99 pra você na gigante do celular, venha pra Avenida das Nações, a loja aqui é aberta de segunda a segunda, não fecha de domingo, não fecha de feriado, você tá vendo, que estampa é o que não falta, eu vou aproveitar e vou mostrar outras ofertas aqui, que estão aqui na frente da loja, ó, tem jarra 4 litros por R$16,99, secador de salada da Plazútil por R$29,99, o feirão top de alumínios, R$17,99, e tem tudo, viu, minha senhora, tem leiteira, tem forma com furo, tem assadeira, aqui não é nem forma, é assadeira, tem panela, tem caçarola, tô vendo, tem de tudo aqui, ó, aqui do outro lado, bola de futebol, dente de leite por R$4,99, bola de basquete por R$39,99, tem bola de futebol, bico de jaca, ah, e é uma boa pergunta, o que seria o bico de jaca, hein, R$6,99, sabe o que é, Lucas Nardo, bico de jaca, esses riscos aqui, ah, tá, essas diferenças da bola, estão vendo esses pontinhos aí, é isso aí, é só oferta, o que importa é que é só oferta, vamos falar de Natal rapidinho, subindo aqui a árvore branca, você que quer árvore branca, 10 parcelas de R$11,99, casuqueira, olha o Papai Noel, que lindo, e agora a gente vai mostrando pra você, é a árvore de Natal decorada que você encontra, essa, por exemplo, é flocada, você pode pagar em 10 parcelas de R$9,99, quiser dividir em 12, pode também, mas aí você vem aqui e compra tudo, compra pisca, compra enfeites, que a gente vai te mostrar a partir de agora, inclusive, olha o que tem de pisca aqui, na gigante do seu lar, vem até a Avenida das Nações, que você não vai se arrepender, é um festival de decoração, de verdade, nesse Natal da gigante do seu lar, das lojas G, liderança em economia, liderança em variedade, liderança em preço baixo, é aqui, venha, venha que você vai ver só quanto vale a pena, tem touca de Papai Noel, deixa eu ver quanto é que tá custando, R$2,49 apenas, só R$2,49, aliás, ontem perguntaram, por que você não faz live com a touca do Papai Noel? Festão metalizado, você escolhe a cor, isso que é importante, era R$7,99, tá R$5,99, aqui a gente tem mais decoração pra Natal, olha essas velas decorativas retorcidas, Sagrada Família, ó o menino Jesus na manjedoura, por R$24,99, placas decorativas, citas decorativas, precisou de utensílios pra cozinha, pra sua ceia, tem também na gigante do seu lar, e a roupa do Papai Noel, tem? Claro que tem, sempre tem alguém da família que se veste de Papai Noel, não tem? Aqui você encontra, e vem tudo, completa, R$59,99 apenas, tá vendo como vale a pena, como tá barato? Copo, copo pro final do ano a partir de R$2,99, dá uma olhada quanta variedade a partir de R$2,99, é uma loja inteira, com tudo que você possa imaginar, cheia de ofertas, é muita oferta pra você, na gigante do seu lar, então faça o seguinte, venha pras lojas G, venha pra gigante da economia, pra gigante do seu lar, aqui tem tudo, tudo que você precisa, e aproveite, nesta semana cheia de promoção, é a Black Friday, ou a Black Week, da loja G, preço baixo pra você todo dia, de segunda a segunda, aqui na Avenida das Nações, quer economizar? É só chegar, vem pra cá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma